Música Aaaaaah! Sua salva! Julio! Tá marcando! Corre baixo! Boa! É! Isso! É isso! Go! Aí! É isso! É isso! Aaaaaah! Aaaaaah! E aí! Aaaaaah! E aí! Vai, vai! Vai, vai, jogador! Ei! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai no cu, porra! Vai! Vai! Ei! Segurou! Pode, pode! Ei! Toma um salto! Não, só a minha bola, o público abaixou. Vamos sair, rapaziada! Volta o marcasão, volta o marcasão! Vai! Toca de primeira a lucha! Nada rápido! Caralho, porra! Puta, que pariu! Zera, zera! Pode ir, pode ir! Chega, chega! Chega dele, chega dele! Vem, ó! Vem, ó! Vem, ó! Vem, ó! Bate, bucha! Bate! Deixa! Vai daqui, ó! Ah, Ronaldo é sério, Ronaldo! Vem, ó! Vem, ó! Vem, vamos, caralho! Vai, 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 mais um gol! 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 Vai, mais um gol!